Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui no CONTRAN da cidade de Rolim de Moura para trazer informação. Você sabia, você que foi atuado pelo CONTRAN aqui na cidade de Rolim de Moura tem direito a recorrer? Quem sabe foi atuado ou achou que foi atuado irregulamente, tem alguma suspeita, pode recorrer sim da multa que levou aqui no nosso município. Ele tem o direito de recorrer na junta julgadora que é a JARE, né? Uma junta julgadora na prefeitura municipal, que fica na prefeitura. Então ele pode recorrer, fazer um requerimento, né? Narrando ali a sua versão e pedindo o cancelamento da multa. A JARE vai analisar o pedido e vai decidir se o pedido é aceito e cancela a multa ou se a multa continua sendo válida. Tem um prazo para recorrer, Branco, ou não? Desde que a multa não esteja vencida, né? Desde que a pessoa recebeu a multa em casa através dos correios, né? E ela tem que pagar, ela deve procurar imediatamente, né? A JARE e procurar os seus direitos, né? Se achar que talvez foi multado indevidamente, né? Os direitos que as pessoas têm, né? Porque não é só a multa e a pessoa não tem direito de defesa, tem. Tem essa junta julgadora que é a JARE, que é para julgar as multas concernentes, multado pelos agentes de trânsito com o TRAN. Se a pessoa passar na rua, no seu veículo, sem o cinto de segurança, ou sem o capacete, ou até mesmo falando no telefone celular, os agentes não precisam ir atrás da pessoa, não. Só eles vendo e tendo a certeza, eles podem multar, né? Eles tendo a certeza de que o condutor está incorreto com as leis de trânsito, ele pode multar sem que a pessoa seja notificada. A pessoa vai receber a multa em casa. Os agentes de trânsito do CONTRAN têm um treinamento, tem agente de trânsito que é pós-graduado em legislação de trânsito, são pessoas capacitadas, habilitadas, têm uns treinamentos. Não é de qualquer forma que é multado, não. É quando não tem outra saída e o infrator, a pessoa, o condutor, ele está cometendo um ato infracionário, entendeu? Aí é que ele é multado. Não é de qualquer forma, assim, passou, mais ou menos viu, o cara levou a mão na orelha, por exemplo, coçou a orelha, já não, ataque celular, não.